Na fazenda portaleza aconteceu este fato Dia 6 de fevereiro no ano 74 Lá na ponte do Retiro, onde só existe mar Tinha chovido bastante e o rio estava alto Pedro Guilherme amava, a igreja parecida Ela também o amava e por ele dava vida Caminho a monte abracível, pra caçar logo em seguida E ao rei, ao macharrete, em uma alegre corrida Quando chegaram no rio, a pontista vai coberta De água suja e barrenta, Pedro já ficou alerta Tentou achar a passagem, mas tiveram morte certa A garganta do Retiro, para os dois estava aberta Quando foi no outro dia, uma grande multidão Assistir o casamento que cortava o coração Na igreja bom Jesus, o padre deu a benção Os dois estavam casando, cada um em seu caixão E ao rei, ao rei, ao rei, ao rei, ao rei Eu vou te agora, até o rei, ao rei